Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados, logo veremos sua transformação. Aqui está, Jesus Cristo Homem. Olha, temos um tema interessantíssimo. E quando não? Bem, vejamos Hebreus capítulo 6, verso 19. Diga âncora de minha alma, não do teu espírito. A âncora, que o apóstolo Paulo, quando se trata de alma, ele não usa muito esse termo, porque depois da cruz, somente se trata com o espírito vivificante. Mas, às vezes, a alma é tua carne. A alma é a que manifesta a tua vida mortal aqui na Terra. Então, o que acontece? O teu espírito não, o teu espírito sempre esteve salvo. O salmista disse, teu cuidado guardou o meu espírito. Então, o que acontece com o espírito é que, ao a alma se colocar em estado pecaminoso, cega o espírito. E tu não sabia quem tu eras, mas o espírito é sempre salvo. Da mesma maneira, não? Adão, até a cruz, colocou muitos abençoados em pecado. E da mesma maneira, depois que morreu, os abençoados nascem salvos. Mas, não sabem disso, porque eles têm a alma deteriorada, em desconhecimento. Então, o que acontece? O evangelho não é para salvar teu espírito. O evangelho é para salvar tua alma. Por isso, aqui diz que, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas, o maior é o amor, porque um dia a fé deixará de ser. Por quê? Porque, ao ser transformado o teu corpo, para que usar fé? A fé é um dom, um dom para tua alma, para que tu caminhes bem nesta terra e dures mais, e dures, sejas mais efetivo em todas as tuas coisas, senão morrerás antes do tempo. Às vezes, Paulo entregava as pessoas a Satanás, e não a espírito. Uma vez entregou a um e disse, olha, vamos entregá-lo a Satanás para a destruição do corpo, da alma, a fim de que seu espírito seja salvo, porque o espírito sempre está salvo. Mas, como não conhecia a graça, o evangelho da incircuncisão, Paulo disse, deixe-me entregá-lo a Satanás, porque é o mesmo, uma pessoa que não conheça. O que tu e eu conhecemos é como viver para Satanás, porque vivi para a sua carne, e a carne é o que representa Satanás aqui na terra. O termo Satanás, em si, não é um personagem com chifres, não. O termo Satanás significa um Deus caído, um anjo de desobediência. Isso é um gênero, gênero carne, não? Então, o que acontece? O verso bíblico diz, a qual temos como segura e firme âncora da alma, e que penetra até dentro do véu. Então, quando nós, quando nós vemos um crente que passa situações, questões difíceis, eu tenho visto gente nesse ministério passarem situações, que outros se vão, mas essas pessoas estão tão ancoradas, que às vezes alguém diz, apóstolo, está ancorado. É? E qual, ou onde se usam as âncoras? Nos navios? Porque a Bíblia nos compara como navios, sempre nos comparou. De fato, aqueles que fazem hinos, dizem, salva meu barco para não se naufragar no alto mar. Muitos hinos eram escritos antes assim e... É porque nossas vidas são como barcos ou embarcação que vai através da vida. Então, o que acontece? Que esse navio, ele mesmo vai buscando uma pessoa que a ame, vai buscando um negócio de que vá viver, né? Em nossos países, América Central e do Sul, saem muitos navios de lá, não? Que recebem residência aqui, na imigração. Navios que estão procurando onde se ancorar, né? Então, uma vida como esse personagem que eu estava falando faz pouco com ele, um homem milionário e tinha todo tipo de coisa. Mas ele me disse, quando eu soube que te deram de presente esse Rolex, eu queria te levar um aparato que eu tinha que valia 80 mil, todo cheio de diamantes assim, para que continue falando de você, né? Mas eu tive tudo isso e perdi. Mas o que acontece? É que quando te escutei por Telemundo, veja, quando tínhamos aquele programa em Telemundo, disse, ou seja, meu navio, parece que eu ia no meu navio desesperado, ao ver as ondas no alto mar que estavam me afundando no mundo. E quando te vi, joguei a âncora. E fiquei ancorado. E era isso aí que eu estava procurando. É. Então, daqui não há quem me... Ah, e o dinheiro que vier para mim, o primeiro é para ti. Vou te dar todo. Porque eu quero que essa palavra corra e que alguém saiba o que tu me ensinaste. Tremendo. Mas convicções, eu quero, eu quero o melhor para ti. Faz pouco falei com esse homem, testemunho tremendo. E o que eu vi? Foi um homem sem ventre. Sem ventre, não. Não está em ventre. O que ele procura é isto aqui. Isso aqui é o dele, é isto. O que ele quer é isto. Por que há vidas assim? Deus as vai preparando, né? E vivem para que a palavra corra. Ele, especificamente, é assim. Falei com ele e o que eu vi ali era cheiro de morte. Esse homem está queimado. Deixa jogar água nele. Então, o que acontece? Todos nós, um dia, fomos ancorados. Famílias ancoradas, jovens ancorados, anciãos, senhores, senhoras. Que ouvimos essa palavra e até dissemos, né? Muitos de nós. Eu vim a Miami para conhecer isso. Se eu voltar para o meu país, já conheci o que queria e tenho paz. Porque as pessoas sentem uma sede de descobrir a verdade e quando descobrem isso, suas vidas ficam ancoradas. Então, o apóstolo diz aqui que esta palavra é tão segura que é como uma firme âncora da alma. Então, às vezes, me perguntam, né? Pessoas que, às vezes, têm problemas ou acontece algo com suas vidas amorosas ou sucede algo com seus problemas de finanças e o navio continua. É como se tivesse uma âncora solta e, de repente, faz assim, e segue e a âncora ficou onde? Sim, porque em nós há diferentes experiências. Tenho visto pessoas que vieram aqui e, de repente, você não as vê mais aqui por causa do problema de outro ou pelo problema deles mesmos. Como é possível se eu estou vindo da igreja e estou tendo esse problema, então? Bom, o problema aí é se realmente aqui tu encontraste a água da vida, porque quando você ancora, está ancorado, passe o que passe. Relampeje, chova ou faça trovões. Faça o que passe, eu estou aqui, estou ancorado, não há opções. Olha, por isso, Paulo fala assim em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15. Vejamos, versos 1 e 2, como dizem, que isso o sistema usa para fazer pensar que a salvação se perde. Porque, como eles não sabem que nunca estiveram perdidos, pensam que, quando vieram à igreja, se salvaram. Veja o que diz. Além disso, vos declaro, irmãos, o evangelho que vos preguei, o qual também recebestes, no qual também perseverais. O que foi que receberam? O evangelho? Que evangelho? O daí em circuncisão, o de Paula, o que nós pregamos. Então ele diz isso e diz, pelo qual também, se retiveres a palavra que vos preguei, sois salvos, se não, crestes em vão. Veja, diz, se retens, parece que é condicional. Ah, viu, a salvação se perde. Sim, a que se perde é que tu das a tua carne, porque a do teu espírito não se perde. Porque, número 1, nunca esteve perdido. Número 2, tu não pagaste por isso. Número 3, tu recebes o evangelho se, primeiramente, és salvo no espírito, porque a fé não é de todos. Se tu és de fé, tu tens a opção de receber este evangelho ou ficar onde estão nossos falsos irmãos. Por exemplo, evangélicos e batistas são nossos irmãos em Cristo. A única coisa é que são falsos irmãos. Por quê? Porque andam num evangelho falso. Agora, Paulo diz, se tu retens o evangelho que eu ensino, então, tu não crestes em vão, porque o evangelho que Paulo ensina é para salvar tua alma, é para teu viver diário, é para que não digas aleluia e digas abapai, é para que não digas Deus te abençoe e entendas porque tu dizes abençoado. O evangelho é para isso, para te dar um conhecimento para que não pereças como os demais perecem. Já viu a forma de falar das pessoas que não são desse ministério? Falam por falar, não sabem nem falar. Alguns, quando vêm aqui e mudessem, dizem, agora eu não sei nem como falar. Não me atrivo nem responder, porque me pegam aí. Porque quando eu falar, aqui, quando você fala um momentinho, aquele que está há mais tempo aqui te situa e pensa assim, esse aí está começando. É porque se escapam umas expressões que, rapaz, que tu, você, como se diz, é, identifica imediatamente. Paulo não diz aí que se tivesse uma debilidade, cresste em vão? Aqui não está falando das debilidades da carne. Aqui é se recebesse o evangelho. Tem pessoas que aqui tiveram tropeços fortes na carne. Eu mesmo tive tropeços fortes na carne. Mas isso não quer dizer que eu não retenho o evangelho. Nem aquela pessoa ou outra pessoa que tenha o que chamamos de quedas na carne. Isso é ao contrário. Isso é para aquele que se vê perfeito, mas não retém. Quem sabe uma pessoa que tu não conhece, uma debilidade dela, mas ela não crê. Então essa aí, crê-o em vão. E veja que quando Paulo diz que ele vem por segunda vez para, diz, aparecerá, viria, ou aparição pública, né, o Senhor, para salvar aos que o esperam. Salvá-los de quê? Se já estão salvos? Salvá-los com o verdadeiro evangelho. Quando tu conheces esse evangelho, tu te salvas. Não há situação que te venha, que tu não te salves, porque você aí mesmo diz, isso obra para o meu bem, vou esperar nele, alguma coisa boa vem nesse pacote. Eu recebo isso e de repente, olha, vocês têm me dado uns testemunhos, olha, apóstolo, eu estava numa situação. E a imprensa diz, e que milagre você faz? É que não sou eu quem faço, é a palavra que é a que salva. O evangelho que eu vos prego é o que salva. Eu prego Jesus Cristo homem, que é o que te mete aqui. Jesus Cristo homem é uma doutrina, não é um pedaço de carne chamado José Luiz. Jesus Cristo homem é um ensino. Que tu cresce, isso é que é tão fácil, tem gente duvidando. Não, ele diz que é Jesus Cristo. Ah, isso está na cara que eu sou. Se quando eu te falo, eu te falo o evangelho que não havia sido pregado em dois mil anos. Se tu recebes, se tu não recebes, é que tu és um mau negociante, ou má negociante. Não sabe fazer negócio. Se o melhor negócio eu estou te oferecendo, gratuito. Se é um negócio redondo, tu investes tua mente, tua mente diz que o escriba sábio mete a mão no tesouro e saca coisas boas dele. Não as más, porque às vezes também está cheio das más. Tu entra aí e diz, não, isso aqui não, eu quero é isto. É, tem que ter essa sabedoria que somente a palavra dá. Ah, e se perguntarmos por aí, sabe quantos testemunhos há aqui? Ah, papai. Então, se tu não recebes esta palavra, tu cres em vão. Por exemplo, quando Paulo... Vejamos, primeiro aos Coríntios 5, 5, que diz que as pessoas não entendem o que é entregar a Satanás, se Satanás está destruído, sim, Satanás está destruído, mas resta seu representante, que é teu corpo, sua carne. Olha, esse personagem, pelo que estava fazendo, diz aí o verso 5, o tal seja entregue a Satanás para a destruição de quê? Da alma. Destruição da carne. Veja aí, olha aí. Afim de quê? Mas como é possível que a carne seja entregue a Satanás e o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus? Sabe o que significa isso? São pessoas que... Eu tive pessoas aqui, eu não tive que dizer, entrego elas a Satanás, porque estão logo saindo daqui e blasfemam. Dizem, isso não é verdade. Se vão, e começam de mal a pior, de mal a pior, e nada funciona para eles. Eu tive gente aqui que já saíram daqui e dividiram a congregação. Vamos te deixar com três. Bom, se tu tens a habilidade de ficar com tudo, isso aí é uma boa prova para saber quem sou eu, então. E foram abrir congregações e repartiram por anos. E nenhum teve sucesso. Aquele que vai embora daqui, imagina, ir embora da presença do Senhor, o quê? Abrir uma igreja para o Senhor. Quando o Senhor está, é aqui. Olha, veja o caso de primeira carta a Timóteo, 1,19-20. Para que vejas indivíduos que aconteceu o mesmo. Que você não pode ir embora daqui, sabe? A menos que tu sejas um masoquista e queiras sofrer, então vá, sofrer, né? Para que sofra. Mas se tu amas a vida e amas os dias bons, tu és muito sábio para ir embora daqui por qualquer bobagem da carne? Olha, esses indivíduos aqui, diz... Bom, eles rechaçaram a fé e em que caíram? Em má consciência. E como tu cais em má consciência? Quando dizem, não, existe pecado sim. Ainda se pode pecar. E se é má consciência? Pois, já estás dizendo que Cristo não te limpou, nem te aperfeiçoou e que tu podes ser encontrado em pecado. Então, vais à missa e lá na missa encontrarás recordatório de pecados. Ou vais até o pastor da esquina, aí, no Palmetto, no Saulo Oeste, ou o Kendall. O pastor também está lá. Bom, essa aí é a associação dos Imeneus e Alejandros. Todos eles. E não podem negar isso. Porque eu lhes falo com evidência e com respeito, porque o melhor amigo deles sou eu. Porque eu sou o melhor amigo desses pastores todos. Porque eu posso tirá-los da apostasia onde eles estão. Entregá-los a Satanás, para que aprendam a não blasfemar todos os que foram embora daqui. Eu os amo. Os amo. Como não os amarei? Mas me dói vê-los perder-se nas ondas turbulentas do alto mar. Olha, você vê um navio bem bonito, um tesouro, e o vê em uma tormenta, e está ancorado. E você diz, não, esse barco está bem aí. Ele não se move, as ondas batem, o barco está aí firme, porque está bem cimentado. Mas se tu veis que a âncora arrebenta, aí mesmo você diz, ah, vai bater lá naquelas pedras e rochas. Agora mesmo se estrepa todo lá e psss. Quando alguém vai embora daqui, eu não me molesto no aspecto pessoal. O que me dói é, porque eu sei o que virá a ele. Não está vendo que perde a confissão, entra em má consciência, sai da fé. Não, agora tem que me cuidar disso e começa a maquinar e fazer seus inventos. Quando for ver, se estrepa. Perde a co... Ai, 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 se perde a cobertura angelical, imagina. Sabe lá o que é tu por aí sem anjo? Como escaparemos se descuidarmos de uma salvação tão grande? Se perderes a coberta, muchacho. Perigoso. Isso da cobertura, tem gente que até debocha. A pessoa fala dos anjos e, ah, isso é uma invenção dele. Invenção, hein? Ai, pai, rapaz. Veja que Barnabé diz que foi arrastado pela hipocrisia de Pedro. Barnabé, discípulo de Paulo. As pessoas dizem, não. Se Paulo e os apóstolos eram iguais, e por que ele arrastou Barnabé? De onde arrastou? Pedro, por que arrastou Barnabé? Porque Pedro se pôs falar mal a Barnabé de Paulo. Cuidado, Paulo está meio louco. Diz que tem anjo, isso, não há pecado, que estamos perfeitos, estamos completos, não nos falta nada, somos ricos. Esse cara está louco, hein? E aí, então, finalmente, Barnabé, parece que sim, é verdade. Pedro andou com Jesus e andou por cima da água, fazia milagre. Eu vejo Paulo aí, meio magrinho. Olha, e agora está preso. Rapaz, um tempinho depois, Barnabé estava tremendo e o arrastou. Foi arrastado, foi de algo, né? Porque por aí dizem que Pedro e Paulo, que amigos, amigos. Pedro era um hipócrita, diz que foi arrastado pela hipocrisia dos apóstolos. Então, não eram tão bons amigos, nada? Veja, às vezes, tem pessoas que a pessoa lhes diz circuncisão e incircuncisão. E ele diz, ah, eu não sei do que está falando. Ou seja, se nós pregamos isso aqui na nossa igreja, essa aula aí, meu pastor me deu no ano passado. Isso eu estudei lá na escola dominical. E mais, tem um louco por aí que diz, sim, ele está falando daquilo que fazem fisicamente ao bebê. Olha só onde chegou isso. Isso é um ato de cirurgia médico. Claro, no aspecto saúde, sim. E no aspecto do judaísmo, mas Paulo está falando aqui da doutrina, né? Então, uma vez, uma vez Paulo teve que falar assim por causa disso, olha. Gálatas 6.15, veja o que diz. Paulo teve que escrever isso. Por que, em Cristo Jesus, nem a circuncisão vale nada, nem a incircuncisão? Senão, uma nova criação. Por que Paulo teve que dizer isso? Bom, porque pode vir alguém que está entre nós e fala igualzinho em você. Ah, eu recebo daqui para o céu, isso aí é Deus para mim, olha. Você é Luiz, é Deus. E você vê ele aí bem tranquilo. Até que toca na área sentimental. Ou lhe toca numa coisinha aí da carne, da relação. E quando toca nisso aí, então... Até aqui a âncora, o que tinha é um nozinho desse, né? Mal amarradinho. Então, um nozinho, pá, faz assim. Ah, não vou mais à igreja, não quero mais saber disso. Agora, se a pessoa está ancorada, pode passar por cima o que for. Ou dinheiro, né? Quando é dinheiro que a pessoa vê o bispo, o crente, que de repente estão bem firmes e de repente uma decisão apostólica ou uma situação que aconteça, um câmbio e a pessoa de repente, ah, não, perderam os membros, né, que dizimam muito e aquela congregação lá tem membros que dizimam pouco e de repente faz assim e a âncora se dissolve, parece até um álcool a céu, sempre. É questão de tempo. Você faz assim, aposto, estou contigo, olha, até a morte, mas de repente cai água nessa âncora e... Você não se deixe mover por nada. Bem ancorado aqui, olha, às vezes eu digo, já aconteceu tanta coisa em minha vida, eu ter medo a quê? A esses incircuncisos cães da religião? O quê? Vão me matar? A gente não mata nada. Tem até má pontaria. São capazes de dar um tiro naquele que os trouxe. Não tenhas temor, sejas valente. Declara-se ancorado daqui. Eu te digo, tenho profunda dor pelos que se vão daqui. A mim não me importa se olha, faz tempo que não vem, está zangado por algo aí, sabe? Mas está ouvindo lá, está firme, o importante é que esteja firme. Se não veio, às vezes até envia os dízimos pelo correio, né? Para se manter na siembra aí. E há lugar, às vezes, acontecem situações onde a pessoa não quer ver mais aquele irmão ou outro por uma situação, eu vou numa outra igreja para lá. Mas continua na palavra. Situações que essa carne, hum, essa carne está completa, sabe? Bem, quando Paulo diz que tem que salvar vossas almas com a loucura da pregação, é de algo que ele está falando que tem que salvar. E salvar você, hum, olha como tu és difícil. Bem, somos difíceis, né? Disse a loura, né? Como dizem lá na Colômbia, somos. Olha, então, a âncora da palavra vem salvar, o evangelho da incircuncisão veio salvar tua alma, teu corpo. A fé não é para teu espírito, é para tua carne. Em fé, declaro que não vou adoecer, declaro que estou curado. Olha, eu não espero, nem que chegue a enfermidade, eu digo graças. Olha, até pelo mínimo. Outro dia eu fiz uma tatuagem e a vida de Jesus está na tatuagem. Não, eu fiz três, seis. Para identificar a besta bem identificada. Não, e para dar um descanso à imprensa com o meu rosto, que agora não vão colocar meu rosto, vão colocar o braço. Seis, 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 cuidado. Ah, e pus aqui em três cores, as cores da bandeira. Um seis amarelo, um seis platino e um seis azul. As cores da bandeira. Onde está isso aí? Olha aí. Esses que estão aí. E aqui coloquei três S, bem prateado. Você declara-se curado. Curado, completamente, ancorado. Creia, seja crente, não fique atrás. Não fique com uma confissão dessa aí que... Creia, confesse, fale, escute-se a si mesmo falando. Eu me escuto falando. Esse abençoado me disse que lhe sequestraram, né? Esse abençoado que eu estava falando para vocês. Ele estava sequestrado e... Olha, tenho que ir no banheiro. Então, ali ele começou a falar. Diga, anjo! Diga, anjo! Começou a confessar lá. E vieram, né? Quando ele saiu, agarraram assim. Ele... Cadê o celular? Está falando com quem? Ele disse, não, não tenho celular nenhum. Eu estava falando com meus anjos. Eles pensavam que tinham celular. Quando você ouve alguém falando assim, tem que estar falando com alguém, né? Você vai ao médico e diz... Não, recebo. E... Aí vem a enfermeidade. Não recebo. Digo que estou curado. E, de repente, a enfermeira diz... Está falando com quem? Será? Bom, é melhor estar louco do que enfermo, né? Porque tem gente sensata, mas tão ferrada. Para que eu vou viver ferrado? Gente ferrada, danificada, tem por todo mundo. O mundo está cheio de gente assim. Melhor estar bem, ainda que digam que estamos loucos. Agora, confundamento, não. Minha loucura vem daqui. Minha loucura vem porque está escrito. Se por isso estou louco, então... Bom, ainda que seja, está escrito. Bom, e por este livro? Este livro é famoso. Bem, Bíblia, biblioteca. Daí vem o termo biblioteca. De bíblio. Quer dizer que... E as bibliotecas são importantes no mundo. Há bibliotecas que têm livros, ou milhões de livros. E o prédio que fazem para colocar a biblioteca dentro. Pois este livro aqui é tão famoso que tu cresce. E ele te dá resultado. Que esta palavra se converta em vida. E não em letra. Porque religião é letra. O nosso é vida. E vida em abundância. Te declaro abençoado com todas as bênçãos. Vamos cantar. Ah, papai. Aplausos 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 Aplausos